O senhor Henrique Oliveira veio conversar conosco sobre as chuvas, a função da Defesa Civil, né? Proteger aqui, a nós campistas, é o dever aqui do nosso amigo Henrique Oliveira. Henrique, obrigado pela presença, secretário, em nosso programa. Chuva nesse fim de ano. Como é que a Defesa Civil está se preparando para alertar a população e começar já os trabalhos? Bom dia. Bom dia. Nós temos tirado populações da área de risco e temos orientado também a população. Além disso, nós começamos a limpar já alguns canais e mais 14 começarão a ser limpos. Por agora, o processo já está em andamento pela Secretaria de Obra. Há uma previsão de muita chuva para esse final de ano. A gente está temeroso porque a função da Defesa Civil, eu não tenho como segurar a água. Eu tenho como tirar a população, levar ela para um local seguro. E é isso que a gente está treinando os agentes de Defesa Civil, visto o que vem se dizendo. Nós estamos num ano totalmente atípico. Nós, até o dia de hoje, ainda estamos num período de quase inverno, tendo frio, o que não é normal na nossa região, a gente não sabe direitinho o que esperar para o final do ano. Eu vi ontem, ontem, uma reportagem na Rede Globo de que teria se deslocado essa expectativa de chuva que vinha para o estado de São Paulo, Rio e Minas, de mais 30% do que os outros anos. Essa previsão agora estaria deslocada lá para a região do Amazonas, que seria muito importante para a gente, como a frente de convergência também desceu para o sul, por isso que a gente está tendo esse período de chuva. Então, está um ano difícil de previsão. Nós estamos nos preparando para enfrentar o que vier, mas é difícil, no momento, você ter uma posição do que vai acontecer. Mas, Henrique, todo ano, todo ano não, independente de três, três anos, acontece uma grande quantidade de chuva, acaba subindo o nível do Rio Paraíba, alguns bairros próximos que não têm o dia, que acabam sendo afetados. Então, a gente tem, pelo menos, uma noção de que, de tanto e tanto tempo, tem uma chuva forte ou um tempo de chuva forte. Por exemplo, no mês passado, a gente estava conversando aqui, que ali na região do Parque Prazeres, lá da usina São João, sempre acaba alagando porque não tem a proteção do dique, que acaba justamente ali na ponte da Lapa. Como é que a Defesa Civil está se programando para aquela região específica, caso aconteça as chuvas? Para aquela região específica, a previsão da construção de um dique naquela região. Não saiu esse ano, deve sair no começo do ano que vem, se colocar um dique ali, o processo já tem previsão da construção do dique para se igualar toda a cidade a 12. Ali é o único lugar da cidade que está um pouco abaixo de 12. Está na cota 11,20, mais ou menos. É um metro que faz diferença. É um metro que faz diferença. Mas é um local onde a gente tem conseguido, durante todos os anos, nós tivemos 11,64 e não permitimos que se destruísse o Parque Prazeres. Nós fizemos contenções e deu para segurar. É uma área que a gente tem que ter maior atenção, a gente sabe que a gente pode ter que fazer barragens, alguma coisa, e para o próximo ano, se Deus quiser, nós teremos dique lá, e aí não voltaremos mais a nos preocupar com aquela área. O dique vai ser pelo governo federal? Não, pelo governo municipal. Municipal mesmo? O governo municipal já estuda a possibilidade dele mesmo fazer, haja visto a dificuldade em se conseguir os recursos com o governo federal. Que a responsabilidade é, então, do governo federal. Com certeza. A responsabilidade pelos diques, pelos canais, é toda do governo federal. Mas como tem ficado meio complicado isso, e há 30 anos está tudo abandonado, o município está tomando a posição, inclusive, nós devemos começar agora também a rever algumas falhas no dique, porque o dique é único. Toda vez que alguém abre um pedaço num dique, afeta um outro lugar que abre uma fenda também na junta de dilatação. Então, nós agora estamos já vendo isso junto da Secretaria de Obras para reparar também, porque senão, durante o tempo de cheio agora, vaza água entre as fendas ali e pode acabar provocando um acidente. Agora, você trouxe uma informação que até é nova para a gente, porque inicialmente havia, ou até há ainda, essa preocupação de um volume grande de chuvas para a nossa região e agora poderia ter esse deslocamento. Mas essa informação, ela vem de uma forma, vai ser assim trimestralmente, eles avisam, esses alertas chegam para os senhores semanalmente, como é? Esses alertas da Defesa Civil Nacional chegam quase que diariamente. Sempre que há uma expectativa de uma chuva maior, de alguma coisa, a Defesa Civil Nacional se comunica com todas as defesas civis. Há um novo alerta que está sendo montado agora através do INEA, eles compraram radares mais modernos, vão poder prever essa chuva para o estado do Rio com maior precisão e esse deslocamento eu vi numa reportagem do Jornal da Globo de 6 horas da manhã de ontem, mas não recebi nenhuma informação oficial ainda desse deslocamento, não. Secretário, a Maria Lúcia ligou para cá pelo telefone 2723-4204, ela pergunta o seguinte, ela mora na pecuária e quer saber se o dique, que esse dique que o senhor falou foi o mesmo que em um condomínio perto da antiga Coca-Cola foi consertado e porque na última enchente, a de 2008, aquele de 2008 para 2009, a casa dela encheu d'água. Aquela região da casa... Isso não vai mais voltar a acontecer. Ali foi um fato que realmente afetaram a estrutura do dique e quando veio a enchente grande, não suportou o peso da água e rompeu. Mas ali eu estava junto, foi tudo aterrado, foi tudo refeito. Ali não vai haver mais problemas. O dique no condomínio foi modificado? Dentro do condomínio, foi refeito. Ah, interessante. Porque houve, na época, uma briga e tamanha da questão de... Ainda existe essa briga e ainda está na justiça. Agora, você mesmo sendo dentro do condomínio, a Defesa Civil está sempre olhando para ver se não está tendo modificações? Com certeza. Quando acontece alguma coisa, mesmo em área particular, a Defesa Civil vai, entra, verifica. Não há nenhum problema contra isso. Porque também a questão ali do condomínio, eu acho que serviu de exemplo para não mexer mais no dique, pelo menos para o condomínio, porque afetou não só o condomínio, mas o bairro todo. Todo? Os bairros, né? Com certeza. Os bairros todos ali no redor sofreram com o que aconteceu. Agora, a questão do alerta que estava sendo previsto para o começo do ano da Defesa Civil, a questão do celular, que ia pensar, que ia dizer, que ia acontecer... O INEA continua, nós tivemos até uma reunião agora, duas semanas atrás, lá no INEA. Ah, essa previsão, nós vamos receber uma sirene móvel também. Eu ainda falei para ir no meu município, fica meio difícil. Eu botar uma sirene atrás do carro, andar 4 mil quilômetros avisando. Oh, vamos sair de casa. É meio complicado. Um único veículo com uma sirene... Ah, é um veículo só com uma sirene. É, é um veículo com uma sirene. Para 4 mil quilômetros quadrados ia ficar meio difícil. Nós tivemos também na região serrana, onde eles estão montando sirenes fixas, tentando orientar a população, mas ainda está muito complicado. A sirene toca e ninguém respeitava, todos continuavam dentro de casa. O nosso povo não tem esse costume de obedecer uma sirene para evacuar nada disso, o que dificulta muito o trabalho. Isso requer treinamento também. Isso requer treinamento e educação. Porque o cara tem que entender o seguinte, a defesa civil dá um alerta. E aquilo pode ou não acontecer. Se não acontecer, graças a Deus. Mas se acontecer e ninguém respeitar, vidas serão perdidas. Isso que o senhor está falando é verdade. E se vocês alertarem não acontecer, cai o descrédito. Aí da próxima vez, é onde está? Aí tem muita educação. Mas acontece que no Japão, a sirene toca lá 200 vezes, alerta de tsunami. Nas 200 vezes a população vai para o abrigo. É educação. Ninguém fica. É educação. Nós estamos tentando, começando a tentar ensinar a nossa população também. E quando a gente der um alerta, eu não posso prever que aquilo vai acontecer hoje. Mas que vai acontecer, vai. Como se discutia muito quanto à segurança daquele prédio no centro da cidade. Ah, vai demolir, não vai demolir, vai. Graças a Deus, não caiu. Mas a chance dele cair era muito grande. Ele tinha que ser demolido. Nenhum engenheiro estrutural vai dar um laudo de uma coisa que não seja verdade. Ah, mas não caiu. E se caísse? Então, a Defesa Civil trabalha na prevenção. Trabalha para não deixar acontecer um acidente de maiores proporções. É isso que é importante que a população saiba. Então, o senhor viu essa matéria, mas por forma oficial da Defesa Civil Nacional, é esperado um grande volume d'água nesse fim do início do próximo. Mas o quê? Para novembro ainda? Dezembro? Não tem específico. Eles não deram essa previsão. Como as grandes chuvas sempre acontecem a partir do Natal, parece que já é presente de Natal para a gente, a gente sempre começa a ter problemas do Natal para frente. Aí já entra ano novo trabalhando e tudo. Eu acredito que é para a final de dezembro, como sempre é tradicional na nossa cidade, a Ilha do Cunha, que é sempre a primeira a ser atingida, passa o Natal já em colégios. Então, eu acredito que seja a partir daí. Mas a grande chuva que afeta, de fato, o nosso município é a chuva que cai no município ou a chuva que cai em São Paulo? É uma diferença. A chuva que cai no nosso município, ela causa alagamento, mas ela não tem o poder de sozinha causar inundação. Já as chuvas que caem no Rio, em São Paulo, em Minas, acumulam e aí enche o Rio Paraíba e causa a grande enchente. Nós já tivemos grandes cheias sem ter sofrido de chuva nenhuma aqui, né? Exatamente. Inclusive o pessoal saindo de casa debaixo de sol. De sol. Sol forte e com o Rio lá em cima. Eu lembro, eu lembro que em 2008 eu estava na rua fazendo ao vivo. E eu lembro a situação que estava na pecuária. Um dedo estava em Guarulhos, ali em frente ao Superbom em Guarulhos. Estava um dedo para pular a água ali. Estava brotando água, tudo potecando. E eu falei, Renato, vamos sair daqui do abril. Porque se estoura isso aqui, nós estamos perdidos. Uma última pergunta. Quando o Rio está muito cheio, o terminal rodoviário é um local seguro? É um local seguro porque o DIC foi construído para isso. Toda cidade, a cota é 12. Então, onde houver DIC, a cota é 12. A cidade foi preparada, porque na realidade nós estamos abaixo do nível do Rio quando o Rio está cheio. Se houver um rompimento do Rio, toma cidade imediato, do DIC. Então, o DIC tem, você vê ali um pedacinho de DIC para ali, acha, o DIC tem um metro e pouquinho de altura. Não, para baixo do chão tem 12 metros de DIC. A estrutura é monstruosa. A gente tem que estar tendo cuidado. Vemos alguns reparos e não deixando que se danifique a estrutura, porque fora disso é seguro. Mas uma última pergunta para encerrar. Por exemplo, de 2008 para 2009 ficou um dedo, exatamente um dedo, para vazar água. Você não acha que, lógico, com o passar do tempo, a tendência é que as chuvas aumentem. Não está na hora de dar uma reformada para elevar o nível desse DIC, não? Isso vai precisar de estudos, porque quando foi feito, foi se calculado uma cota que se achava que o Rio nunca fosse atingir. Desde 70, que é da época do DIC até hoje, nós nunca tivemos cota 12. A cota máxima que nós tivemos foi agora, em 2007 para 2008, que foi 11,64. Então, eles ainda estão dentro das previsões, mas o clima está mudando e é preciso novos estudos. Obrigado pela presença, volto sempre. Obrigado a vocês. Começamos com o Henrique de Oliveira, ele que é secretário de Defesa Civil aqui do nosso município. Veio falar sobre as chuvas de final de ano e como a Defesa Civil está se preparando para combater, que é ajudar a nossa população. Grande Ferreira, tchau. Colônia Ponto Final, Sr. Luiz Cardoso Barbosa, que é nome em dois prédios do nosso maravilhoso município de Campos. Integração. A LLX participa da feira Saber Fazer Saber.